O Kona é o novo no Bruno. Né? Hoje tem uns capa nervoso lá naquele modo lá. Ai, Kona pega o braço. Né? O emulador não vale, né, Kona? Como não vale? O emulador também, né, Kona? O emulador tá... Pô, o dia que vocês jogarem no emulador, vocês mudam totalmente o conceito de vocês. Você vai ver o quanto buga. Vem no mobile, Kona. O emulador é mais difícil, mano. Ô, louco. Além de ter mais botão, ele dá uns bugs nervosos, velho. É, nossa. Nem falo. Ui, eu tenho que tentar jogar aqui. Eu? Vou botar geral aqui. Ah, tá dando pra ver o jogo da galera? Ah, então tá beleza, Fran. Vem, vem. Assisti aqui, assisti. Ó, tem um até dançando aqui no lobby. Vamos ver lá na partida se ele vai dançar. Ai. Eu tô com a espinha da sorte, rapazinha. E o que que tu vai falando ainda se tu vai jogar? Cadê o momento pré-concentração? Vai lá. Pronto. Já botei ele aqui. Já deixei ele. Vai se concentrar. Agora você tá meio... Né? Não. Quem... Quem tá... Quem tá participando aí... Ficou, né? Oi? Aquele momento... Aquele momento que todo mundo fica em silêncio. Né? Eu tô aqui, gente. Mano, tem horário pra começar, tem horário pra terminar. Foi falado. Então, quem deu pra chamar, a gente chamou. Vai ter outras oportunidades também. Ah, entendi. Entendi, Wesley. Deve ser mais ou menos parecido com o que tá acontecendo com a Fran. Ela não consegue entrar depois de um certo horário no servidor, mano. Nossa, que raiva quando acontece isso, hein? Eu passei isso quase um mês, cara. Deu uma atualização. Tipo assim, se eu entrasse antes das três horas da tarde, eu podia ficar jogando até cansar. Mas se eu inventasse de sair, depois eu não conseguia entrar. Ele dava erro de login e não logava nem com reza, mano. Depois da atualização, mano, o servidor do Free Fire ficou mó ruim, mano. Ficou. Não sei o que aconteceu. Ele tá dando saio e pinga do nada. Ó, trocação aí. 16 e 17. Vamos ver aqui. Vamos acompanhar. Mas assim, gente. Dessa vez tá sendo feita a peneira. E depois aí, dessa peneira, provavelmente vai ter gente que ainda vai parar. A gente que não vai sair. E aí sim, quando tiver recrutamento da guilda, eu passo o número aqui na live. E aí vocês vêm, passam pelo recrutamento, fazem o teste e entram. Ok? Não precisa ficar desesperado, não. Vocês vão ter outras oportunidades também. Relaxa aí. É só pra completar a guilda agora que ela ficou em trabalho de reestruturação. Saiu bastante gente que não tava colaborando, então... É basicamente a mesma coisa que nada, né? Quem não colabora. Eu mesmo já tive uma guilda da live e digo que não quero mais. Por quê? Porque sempre chegava na quinta-feira na hora de... Eita! Deu um capão, rapaz. O 16 ali com a escopeta que olha... E tipo assim, todo mundo jogava a semana inteira. Chegava na quinta-feira que tinha que pegar a sala. O bonito não queria pegar a sala. Aí eu digo... Não, quer saber? Não quero mais guilda até porque tem a live pra fazer. Eu tenho as minhas coisas pessoais pra fazer também. Nossa, o guilda dá muito dor de cabeça, gente. E assim, o pessoal tem que... Amadurecer pra guilda dar certo tem que ser pessoas maduras. Senão não dá certo. Desde o alicerce, desde o líder, vice-líder, ADMs de grupo. Se não pegar e dizer, olha, é assim que funciona. Não dá certo. Já volto aí, Conor. Beleza. Olha o negócio voando no céu aqui. 217 de ping. Só não trocar de player, velho. Se eu deixo num player só... Vai tranquilo. Quando eu mudo pro outro player... O negócio dá uma travada. Vai com 400, volta. Ó. Meu Deus. Tá feio o negócio. Ficou. A cada atualização... Parece o Windows. Cada atualização piora mais. Viver de melhorar o sistema. Ó, o Schneider trocando aqui. Viver de melhorar o sistema. Tá acompanhando a Liga Brasileira lá de... Eu acompanhei na primeira semana. Na segunda eu não acompanhei. Essa segunda teve agora. E foi cancelado até essa semana, né? Vixe, eu não sei. É, eles emitiram a nota lá que é onde fica o estúdio lá, a Lagoa, Pé das Chuvas, em São Paulo. E aí, eles cancelaram pra uma data futura. Tá, tá a notificação lá no canal deles. Eles colocaram a notificação. Aí, esse final de semana não vai ter. Não, eu jogando não fica assim, o ping desse jeito. É quando eu tô telando aqui, ó. Quando eu tô telando é que fica. Vai chegar mais um na trita. Vai chegar um terceiro ali, hein? Já chegou um terceiro, já. Os meninos tretosos. Fala aí, Marlon Neres. E aí, mano? Como é que você tá? Olha o menino caô, logo tentando subir capa. Vai chegar mais um, hein? Nas costas. Nossa, vai... Virar um... Uma maravilha. Fala aldeia da névoa aí, hein, mano? Como é que você tá? Então, hoje já foi feito a peneira, a aldeia. Mas como eu tava explicando pro pessoal. Depois de tá todo mundo no lugar certinho. Ver quem realmente vai ficar. Participar, etc. Aí, quando tiver recrutamento. Eu passo os dados aqui na live mesmo. Aí é só fazer o teste. E tentar entrar na guilda, beleza? Aí, se sempre quiser participar aqui na live. A gente faz lives de Free Fire. Faz lives de outros jogos também. E aí, tem sala sexta, sábado e domingo. Eita, ficou cego o menino. Eita. Eita. Eita, tomou o famoso. O Schneider não errou o tiro de escopeta. Nossa, mas não foi feito. Aquele menino ficou sem feito. Ah, beleza Wesley. Quem puder seguir o Wesley ali, segue ele, por favor. Tem, tô subindo de caça. Eita. Ô, mas essa blusinola tá muito roubada, hein. Tá. Desequilibrada, na verdade, né? Nossa. Ô, ela parece uma R, velho. Só que dá dois tiros e mata. Aí é ruim. Eu não sei como é que a Garena não nerfou ela ainda. Um monte de gente... Tanatos matou o Kauga lá, hein. Ó a trocação, hein. Né, o Matrix, se botar a cara, morre. Ó a trocação, hein. Fala, Wesley. É todo dia das 3 às 6. Às vezes eu começo um pouquinho antes, às vezes eu estendo um pouco mais. Mas o horário correto das lives é das 3 às 6. Aí vai até dia 24, dia 25, aí paro e volto dia 1. Mas já teve meses aí que eu fiz o mês inteiro. Teve o... E as férias, Kono? Ah, não tem férias, né? Oh, look. Teve... O dezembro, por exemplo, eu fiz 31 dias de live. Eu tava participando do evento do COD Mobile aqui da plataforma. Eu fiz 31 dias de live. Nossa senhora. Lá de um mês inteiro, todo dia. Um mês inteiro, cara. Dancei, viu? Não, David. Imagino... Tô hotelando ele. O WN das casinhas falou que o... Que o Shadow Place tava de amizade. Amizade com quem? Vê se tem alguém perto dele. Ah, eu não vi ele com amizade, não. Eu também não. Não acompanhei. Não vi, não. Fala, Luiz Carlos. Sim, a peneira pra entrar na guilda, sim. Não tem ninguém com a WM perto dele, não? Eita, pegou a Rambam. Famosa Rambo. Olha aí, Sombra. Os caras são Sombra em português e em inglês, hein? Tem o Sombra e tem o Shadow. Ah, calma, ó. Passou... Passou... Selo de Sombra conquistado com sucesso. Acabou de virar Sombra. Ai, ai. Os caras gostam de Sombra, não? Né? Né? É, guarita até... É aquela questão. Às vezes pode parecer que tá safe, mas ela dá um ponto de visão se o cara tiver, às vezes, no high ground, ou até, dependendo da posição, o cara consegue te enxergar com uma facilidade do caramba na guarita. Dependendo qual guarita é, no caso, né? Se o cara tá no high ground, ele te vê lá dentro, já era. Guarita é bom e ganha ao mesmo tempo, né? É, mas depende da posição dela. Ei, homem... Upa... Na, Frank. O tá Para A E aí 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 Demorou Wesley Pode aparecer mano, sempre bem vindo Não, tu tem que entender O WN É o seguinte Não é avaliado na peneira A quantidade de kills e sim o restante Que kills é importante É bom, sempre é bom Você matar uns 20 caras Não sei Mal que conta mesmo É movimentação Saber se movimentar, leitura de mapa Leitura de mapa, movimento Saber jogar em equipe Saber jogar em equipe, saber qual é a tua função Dentro da equipe é muito mais importante Porque tem cara que joga bem solo Mas jogar em equipe é o primeiro batata a morrer É, não adianta Eu jogo muito com pessoas assim Tipo, o cara não tem visão nenhuma Ele acha que ele é o Que ele é o Rambo Que ele vai sair correndo e matando todo mundo Aí ele morre e quer voltar xingando, tá ligado? Ou seja, ele tava mal posicionado Ele caiu longe do time e morreu Ah, eu jogo melhor solo Porque aí se der ruim Eu sei que a culpa foi totalmente minha É só olhar no meu perfil Eu sou muito bom estrategista, cara Na hora da troca eu sou mais ou menos Mas em questão de estratégia e Divisão de jogo Eu sou bom Não, mas Tipo, jogar squad é bom, mano Tipo, jogar no squad Porque tipo, você faz alguma cagada O cara pode consertar Só cagada Já solo Ah, solo Eu sei que eu fui 100% culpado pelo resultado E no squad não No squad sempre caiu um longe E aí tu já fica com menos um já E aí então Tu sempre vai ter a diferença De poder pegar um squad x3 Um squad x2 Um squad x1 Falou full Tamo junto, abraço Até amanhã Cinco vivos Temos cinco Cinco guerreiros vivos ainda Exatamente Haja coração Vamos lá Tem o predador Bruninho B4 333 Neo Matrix E um Imp Sombra Olha os sombras A legião dos sombras Sempre Atormentando a vida de Kona Fala O Kailan Não Eram só essas duas salas Não participou da primeira Essa aqui é a segunda O Kappa Fala moço Correu no aberto Nossa senhora Esse sou eu na vida Esse sou eu na vida Tomou ele famoso Não, mas eu dei um mole também Deu Deu mole ele correndo aberto Aí não dá Nunca Não dá pra correr no aberto Achando que você não vai levar bala Peguei Fala Fala AFA04 E aí mano Como é que você tá Então Basicamente Eu vou dar com tempo livre Entre aspas Né Aí acho que eu vou jogar um Cyber Hunter Ou um Call of Duty GTA tem muita gente De noite É complicado Jogar GTA Porque aí tem um pessoal Pesado lá E tipo assim Como eu uso O microfone Alto Acaba pegando conversa Do pessoal Que não é pra sair na live E já viu hein Claro que a gente entende Que é o personagem Do cara no jogo Que é daquele jeito Mas mesmo assim Oxola Seja bem-vindo Obrigado por seguir mano Fala aí Michel Beleza Como é que você tá mano Eita Penúltima safe aí Agora o bicho pega hein Agora Olha o cara na água Nossa o cara Nossa o cara tá de boa Andando na água ali O Brunino viu Né Nas costas dele Nossa vai morrer agora Tomou 68 já hein Colocou o gelzinho Morreu Ih E agora hein Olha o X1 hein Olha o X1 Entre sombra E B4 hein Tá os dois se curando Fácil Faz umas apostas agora Não sei se é emulador Gente Eu não vi lá na sala Na hora que criamos Quem Se o B4 é É emulador B4 se não me engano Ele não é emulador não Acho que ele é mobile Eu acho que é mobile Eu não lembro de ter visto O mousezinho do lado lá não É De ninguém O emulador O O Não é emulador Putz É o emulador A Garena não tem o emulador Não Tomou ele Eita Tomou ele Tomou o famoso Então Eles não Mas a A Tessa a gente tem né Que é o Game Loop Agora né Pô O jogo fica bom mesmo Nos PC Esse problema Ela garante Criar uma coisa Ó Vou deixar novamente Pra vocês verem Vou deixar parado Um pouquinho nessa tela E depois eu faço A rolagem de novo ali Encerro o jogo Jogadores brasileiros Pronto Guerreiros Vou deixar aqui de novo E aí ó Todos os Guerreiros Liza E aí E aí E aí E aí E aí E aí